Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Corel i7 terceira geração completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo. E os alto-falante e a marra, é muito, mas muito alto, tá? Eu vou fazer, sempre eu faço vídeo com volume 100%, esse daqui eu vou fazer com 50% e aumento rapidinho, depois diminuo, porque um horário desse e o volume desse aparelho, eu não vou acordar o vizinho, eu vou acordar o prédio inteiro, vocês vão ver, escutar, né, também. Então, vamos lá começar o vídeo, tá? Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá começar o vídeo. Daqui a pouquinho já deu pra escutar, né? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel i7 3610QM, terceira geração, 2.30 com turbo boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, aqui a gente tem um Mac, eu vou estar mostrando a inicialização dele com o SSD, para vocês entenderem o que o SSD faz em uma máquina, por que eu não trabalho mais com HD de disco, porque veja isso, eu penso na satisfação do cliente, eu tenho que até falar no vídeo, senão o pessoal pensa que até é fake, né? E tá aqui, a máquina ligou, tá prontinho para poder usar, e sim, apenas 9 segundos. Se já foi assim na inicialização, imagine usando a máquina. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet, com volume 50%. Eu aumento rapidinho para 100%, mas... Olha só, escutem só. Olha a empolgação, cara. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está muito bem conservada, o teclado ainda está com o plástico aqui, original. Não tem nenhum detalhe aqui que eu possa estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando. A tela tem um acrílico aqui na frente, igual, parecido com televisão, você não tem acesso à tela. Aqui a parte externa dele, também está bem conservado. conservando. Se tiver marca, é mais marquinha de uso. Aqui não, aqui é sujeiro mesmo. Então, está bem conservado mesmo. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 3.0. Aqui o ajuste do volume analógico. Eu já vou até ensinar. Para cima, aumenta para baixo, diminui. Se você afundar ele, ele entra no mute. Então, é interessante isso. Aqui a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, rede e VGA. E aqui atrás, mais uma USB 3.0, a fonte USB 2.0. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Está precisando de um HD portátil de 750GB? Isso mesmo. Comprando aparelho, mais 2.000 ienes, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar a nota da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500GB, eu estou deixando o vídeo da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo que na compra do aparelho você ganha. Então é isso. Pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até a próxima.